Traumatizada por hate no TikTok, Jade Picom se recusa a dançar em ação do BBB. Isso foi muito polêmica hoje à tarde, todo mundo ali teve uma campanha da Amistel, aí teve um dançarino que pelo telão estava lá ensinando a fazer os passos de dança, o Lucas até caiu, gente, durante os passos de dança. Estava lá o professor ensinando e tal, e a Jade ficou sentadinha ali na varanda o tempo inteiro assistindo, não participou ali das danças. Isso foi muito mal visto, algumas pessoas falando que era arrogância, outras pessoas defendendo, a Jade falando que ela foi por conta de um trauma que ela tem, que ela sofreu muito hate, que ela dançou mal no TikTok. Eu vi o vídeo até, eu recebi o vídeo agora à tarde desse suposto hate que ela teria sofrido, onde ela teria dançado mal, eu achei um vídeo normal, ela dançando. Uma pessoa, não achei que ela dançou mal, não achei nada demais, mas parece que muitas pessoas criticaram ela dançando daquela forma. Teve pessoas falando que é porque ela não queria se vincular a essa marca de cerveja, porque ela talvez tenha algum outro contrato, mas aí eu não acho que faz muito sentido, porque quando eles entram ali no BBB, o que pode acontecer é você não aceitar entrar no programa se lá tiver uma marca da qual você não pode se vincular. Agora, o Big Brother, eu acho que o Boninho não vai falar, beleza, já sabendo quem são os patrocinadores, você lá na hora que tiver uma dinâmica dessa marca, é só você ficar quietinha. Eu não acho que isso seja verdade, mas vamos ler aqui a matéria. A Jade aqui sentada assistindo, enquanto todo mundo aqui dançava. A influenciadora Jade Picon ficou de fora de uma atividade promocional hoje à tarde no BBB 22. A ação consistia em uma aula de dança com todos os brothers e ela foi a única a não participar. A sister disse que não estava passando bem e ficou sentada no sofá da varanda, mas alguns fãs e a sua própria equipe de redes sociais citaram outro motivo para a ausência. Olha só, em 2020, Jade recebeu uma onda de críticas e zombaria de internautas após publicar um vídeo dançando no TikTok. Ela fez a popular coreografia da música Savage, da Megatree Stallone. E muitos não curtiram suas habilidades de dança. Tá aqui, ó. Esse seria o vídeo. Eu não posso mostrar aqui a música, mas esse é o vídeo da Jade no TikTok dançando a música da Megan, música Savage, né, que é um hit viral. E aí ela teria sofrido uma onda de ataques muito grandes com esse vídeo, que eu achei um vídeo muito simples. Vamos ver de novo aqui, ó. O vídeo vai passar aqui de novo. Aí, qual é o... Talvez não tem tanto uma desenvoltura, igual outras meninas que dançam e tal, de uma outra forma, mas qual é o motivo para esse vídeo ter hate? Eu não vejo. Na internet também tem pessoas que estão doidas aí para odiar. São pessoas que elas nasceram amargas, parece, né? Ó, na época, o nome da modelo foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter e não por um bom motivo. Jade contou a história para as colegas de quarto do início do BBB. Ó, eu não danço, tô de boa. Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok e entrei nos Trend Topics no Twitter. E fiquei traumatizada. Falei nunca mais na minha vida essa merda. Disse Jade. A equipe da influenciadora justificou no Twitter que Jade já foi alvo de muitos comentários maldosos por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar. Tá, então, o posicionamento da equipe da Jade. O que vocês acham, gente? Foi arrogância? É o trauma? Faz sentido? Não faz sentido? O que vocês acham disso tudo? A verdade é que ela é snob mesmo e se acha. Disse Edna Balbino. Adalto, isso foi mentira. Disse Célia Regina. O que foi mentira, Célia? A questão... O que exatamente? Que ela sofreu hate? Ó. Patricinha arrogante, mas a vida é gata, hein? Disse Vitor... Não, bonita pra caramba. Não é nem ódio, não. É inveja pura por beleza dessa garota. Disse Elenir Stefaisk. É, gente, na verdade, cara, eu paro pra pensar. Na internet tem muita gente que tá querendo odiar, tá querendo detonar, tá querendo, sabe, de alguma coisa diminuir a conquista das pessoas. Então chega a menina lá. Primeiro que eu não achei nada demais, tá? A dança dela. Mas vamos lá. A menina, ela é nova, bonita e multimilionária. E aí algumas pessoas, elas se ofendem com isso. Algumas pessoas falam, nossa, ela é bonita, ela é rica, ela é famosa, ela é multimilionária e tal, tá empreendedora, tá fazendo o maior sucesso e tal. Tem pessoas que se incomodam. Então o que a pessoa fala? Deixa eu ir lá pegar o vídeo dela aqui. Opa, ela tá dançando? Tem gente que dança melhor do que ela. Então eu vou pegar esse vídeo aqui dela dançando, então eu vou detonar. Entende? Tem gente que faz isso. É desse jeito. É uma maneira das pessoas se sentirem, talvez, um pouquinho mais confortáveis da sua insignificância. Entende? Eu percebo, gente, olha que eu não tenho um canal gigante. Eu tenho um canal grande, 259 mil pessoas. Não é pouca coisa. A gente faz milhões de visualizações aqui todos os meses, né? Só que perante outros canais do YouTube eu sou pequeno, certo? Eu recebo hate. Às vezes quando eu comemoro, eu tenho que comemorar as minhas conquistas. Eu tô aqui no canal, eu comemoro mesmo. Abatemos 4 milhões e 300 mil visualizações aqui durante o BBB. Eu comemoro. Toda vez que a gente consegue mil inscritos, né? Cada mil inscritos que a gente passa, eu comemoro lá no meu Instagram. Eu posto o... Eu posto a festinha lá, né? Que eu coloco lá, né? Com o bichinho dançando. Sempre comemoro e tal as minhas conquistas. A gente tem que comemorar as nossas conquistas. E eu já recebi pessoas, respostas de pessoas falando... Nossa, Adalto, é arrogante você ficar falando dos seus números assim, dessa forma. Já recebi esse tipo de resposta aqui no canal. De vez em quando aparece um comentário assim. Eu falo, mano, batemos 4 milhões de visualizações. Tipo, feliz. Eu tô feliz porque é o resultado do meu trabalho que eu tô aqui igual um doido todo dia. E aí, de vez em quando eu já recebi. Nossa, Adalto, parece que você tá querendo esnobar. Não tô querendo esnobar. É você... É talvez a pessoa que tem aquele complexo de inferioridade, que não consegue ver o sucesso da outra, que ela se ofende. Porque se você estiver prosperando na sua parada, no seu trabalho, você comprar uma mansão, você comprar um carro, uma casa, fizer o que você quiser, a viagem dos seus sonhos, o que você quiser fazer, eu jamais vou chegar lá e falar, nossa, ele comprou um carro. Eu lembro do Whindersson. Quando o Whindersson comprou um carro importado e tal, o Whindersson que foi pobre de passar fome. Muitas pessoas foram atacar ele na internet porque ele comprou um carro. Eu falo, como assim, gente? Que ridículo, o cara não pode comprar um carro com o dinheiro que ele trabalhou igual o filho da mãe pra conseguir. Não pode, não pode. O cara tem que ser pobre, porque senão é babaca, porque senão não é humilde. Cara, eu acho isso tão ridículo, eu tô falando isso, tá, gente? Porque eu, ainda pequeno, já recebo esse tipo de comentários. Só pra falar uma coisa, tá? Nem comecei, tá? Galera que se incomoda com isso, eu nem comecei ainda. Fazer as coisas que eu quero fazer. Ó, quem garante que a pessoa irá doar o prêmio? Disse Marciele Carvalho. Ah, tá falando da Jade, né? A Jade falou que vai doar o prêmio, né? Ela falou isso uma vez lá na primeira semana, né? Não dá, briguei, garante, né? Sim, gente, estou gripadinho. Estou aqui fazendo live gripadinho. E depois vão falar que foi sorte. É, estou aqui gripadinho fazendo a live. Bora se inscrever. Gente, olha isso. Três pessoas. Uma pessoa apenas. Seja você... Gente, olha que número maravilhoso, hein? Seja você que está aí nessa live e não está inscrito ainda no canal. O inscrito número 260 mil. Uma pessoa apenas pra gente chegar a 260 mil. Em menos de uma semana que a gente bateu 250, a gente está batendo 260. Os 300 mil é real, hein? Seja você que está aí o inscrito número 260 agora. Foi! Meu Deus! 260 mil, 00 bem inscritos! Não é isso. Tchau! E aí 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 Tchau, tchau.